Senhoras, colegas advogados, eu queria interromper, chamar a atenção um minutinho. Domingo é dia de eleição, domingo é dia de cidadania. É de olhar para si e olhar para o seu vizinho. Eu sou candidato a vereador pelo Partido da República junto com o Capitão Wagner. Quero uma cidade melhor, vou exigir uma cidade melhor. Uma cidade melhor para mim, para os meus filhos, para os meus amigos, para a comunidade comum. Não quero dinheiro público, não me interessa a vida fácil nem a putar bem nas costas. Não vou ser subserviente a ninguém, nenhum governador, nenhum prefeito me faz curvar. E queria dizer o seguinte, domingo é o dia de a gente dizer não. Dizer não para a falta de escola, para a falta de saúde, para a falta de segurança. E não sair aplaudindo e escolhendo foto bonita. O colega advogado tem a responsabilidade com a sociedade. E é hora da gente se insurgir contra o que está aí. Eu proponho que revolucionemos. Que vamos conjuntamente dizer não. E eu quero lembrar os amigos que se a gente votar nos mesmos, nós teremos a mesma cidade. A conta é bem simples. A aritmética, meu amigo Luiz. É muito simples. Um mais um é sempre dois. Se votarmos nos mesmos, nós teremos a mesma cidade. A hora da gente dizer não é agora, eu quero ser vereador, não para me curvar. Vou incendiar a Câmara de Vereadores. Acho que aquilo lá não presta. E não zela pelo interesse da comunidade. Serei eu, talvez o único advogado que tenha coragem de defender bandeiras para a advocacia. Conclamei os senhores para discutir isso, num projeto, agora para ir à Câmara e chegar lá e defender as bandeiras dos senhores. E as adesões foram mínimas. As adesões é discussão. Eu acho que é hora da gente pensar no que é de interesse coletivo, que é interesse da sociedade. Domingo é o dia da ousadia. Conclamo os senhores a marchar junto com o Capitão Wagner, comigo, numa proposta diferente, ousada, para transformar a cidade e dizer que o Ceará e Fortaleza não tem dono, não tem família que manda aqui. Aqui não é curral eleitoral. Vamos pensar nessa hipótese. É hora da gente desvincular, inclusive, a nossa ordem das conveniências dos palácios. Vamos ter independência e autonomia. É isso que eu estou conclamando os senhores, é essa luta sem quartel. É hora da gente construir o novo. Domingo nos encontramos na festa da democracia e vamos celebrar juntos momentos diferentes para a nossa cidade. Muito obrigado. Valeu. Obrigado.